Olá, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso, e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os jogos em casa do Cruzeiro, agora no retorno da Série B. Você vai ver a tabela nossa praticamente completa, eu vou mostrar aqui pra vocês, né, vou falar pra vocês aí os jogos, a data, né, tem alguns jogos que ainda não tem data confirmada, mas claro, vamos falar aí meio que superficialmente sobre isso, né. O Clube Celeste, lembrando, ele vai contar com o apoio da torcida ali nas partidas no Mineirão, né, é claro que, poxa, no momento aqui que eu tô gravando, a prefeitura ainda não cancelou de novo, né, ontem teve jogo ali do Atlético, né, que tipo, segundo a própria prefeitura, o Atlético não passou no teste, a torcida não passou no teste, e ele pode fechar, porque segundo ele era um teste, ele pode fechar tudo de novo, né, então a gente não sabe, não tem certeza se vai ter torcida ou não, né, mas, né, vamos meio que contar que vai ter, vamos supor que vai ter torcida e a gente vai ver sobre os jogos que vamos ter aí com o apoio do nosso torcedor, né. Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando serve de os novos e fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que terá cerca de 10 jogos em casa no retorno da Série B, a começar aí pelo duelo contra o Confiança, né, que vai ser nessa sexta-feira, às 9h30 da noite, no Mineirão, pela 19ª rodada aí da competição, né, pela 20ª rodada, perdão, vai ser aí pelo 1º rodado aí dos retornos, né, então a 19ª foi a passada, o 1º agora vai ser a 20ª, né, E até o momento, galera, o aproveitamento como mandante do Cruzeiro é de apenas 33,33% e com uma vitória, 6 empates e 2 derrotas em 9 jogos, né, o Cruzeiro ganhou apenas do Vasco em casa, né, então, poxa, ele tá bem mal mesmo, né, mas a sorte, ela pode começar a virar pra Raposa, que contará com o apoio da torcida ali na sequência do campeonato, né, As autoridades sanitárias da Prefeitura de Belo Horizonte permitiram a presença de público agora nos eventos esportivos, limitada a cerca de 30% da capacidade do estádio e após a queda das taxas de transmissões da Covid-19 no município também, né, ou seja, por exemplo, o Mineirão, ele receberá entre 16 mil e 18 mil torcedores no jogo de Cruzeiro e Confiança, né, com preços ali entre R$70,00 e R$150,00 e os tickets, eles começaram a ser vendidos aí, né, na, se não me engano, foi na terça ou quarta-feira, né, eu acho que foi quarta, né, é pelo site do Cruzeiro, né, o site oficial, e a diferença percentuais ali de descontos e tudo, né, quando você estiver assistindo esse vídeo, eu acho que já vai ter até acabado a venda, viu, tipo, se eu não me engano, ia acabar nesta quinta-feira, às 13 horas, eu não sei que hora que o vídeo vai sair, né, mas já deve ter acabado aí, então, né, tipo, vamos falar um pouco mais só sobre os jogos em casa mesmo, né, e a expectativa do Cruzeiro pra esta sexta-feira é de cerca de manter ali uma evolução, né, do time sob o comando do técnico Wanderlei do Luxemburgo e ganhar também do confiança, né, é, ganhar ali do confiança na sexta-feira, né, e ganhar muita confiança também, né, porque em seguida o time ele terá dois confrontos como visitante, dois jogos ali fora de casa, né, pela Série B, que vai ser dois jogos bem difíceis no meu ponto de vista, né, que é contra dois times que estão no G4 hoje, que é o CRB, que vai ser no dia 29 de agosto, vai dar no domingo, e contra o Goiás, que vai ser no dia 4 de setembro, que vai dar no sábado, né, então o reencontro do Cruzeiro com a sua torcida ali, é, vai ser na 23ª rodada contra a Ponte Preta no feriado de independência ali do Brasil, que vai ser no dia 7 de setembro, que vai dar numa terça-feira, às 4 horas da tarde no Mineirão, e da 24ª rodada em diante ali, a Confederação Brasileira de Futebol ainda precisa meio que definir datas e horários das partidas, né, Nesse momento, o Cruzeiro, ele tem 1.4% de chance de acesso, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, e pra alcançar 61 ou 64 pontos ali, né, que possivelmente garantem vaga no G4 e acesso pra Série A, o time terá aí que somar cerca de 40 e 43 pontos ali em 19 rodadas restantes, né, com aproveitamento de cerca de 70 a 74% ali até o fim do campeonato, né, lembrando que o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo tem um aproveitamento de 66%, 63, 66%, se eu não me engano, viu, É, entre isso aí, né, bora agora ver os jogos do Cruzeiro, né, em casa, os jogos deles no retorno da Série B, né, é, ele joga agora, tipo, só tem dois jogos aí que estão meio que garantidos e confirmados, né, com horários e locais definidos, né, é, do Cruzeiro, que é o primeiro, né, que é sexta-feira amanhã, contra o Confiança, vai ser às 9h30 da noite no Mineirão, e aí depois o Cruzeiro viaja pra jogar contra o CRB lá em Alagoas e viaja pra jogar contra o Goiás, eu acho que, poxa, é, mano, são dois jogos dificílimos, pô, dificílimos, né, fora de casa, Mas ainda é muito difícil esses dois times, né, bora pra cima, né, aí na 23ª rodada o Cruzeiro volta a jogar no Mineirão e ele recebe a Ponte Preta, né, jogo aí que vai ser numa terça-feira, dia 7 do 9, às 11 horas, né, da manhã, né, então, pô, jogo de manhã com torcida, se a Prefeitura não cortar a torcida, né, pô, eu tô falando aí, talvez não tenha torcida, porque a Prefeitura ontem falou, hoje, né, falou, pô, eu vi ontem o jogo do Atlético, o Prefeito falando, né, eu vi ontem o jogo do Atlético e ninguém cumpriu o protocolo, então eu vou cortar tudo, né, então, poxa, Perrou, né, e assim, galera, ainda tem jogos sem datas e horários definidos, né, que aí, depois do Cruzeiro dá a Ponte Preta, o Cruzeiro, ele pega o Operário também em casa, né, vai ser pela 24ª rodada, aí depois ele viaja pra jogar contra o Vasco em São Januário, aí depois ele volta, na 26ª rodada, em casa, ele recebe o CSA, aí depois ele viaja pra jogar contra o Guarani, né, na 27ª rodada, e na 28ª ele volta pra jogar em casa contra o Brasil de Pelotas, né, na 29ª rodada da Série B, ele viaja pra jogar contra o Coritiba, que é outro jogo dificílimo, e aí na 30ª rodada ele recebe o Botafogo, né, na 31ª rodada o Cruzeiro viaja novamente pra pegar o Havaí lá em Santa Catarina, né, e aí na 32ª ele recebe o Remo, na 33ª ele recebe o Vila Nova, né, aí são dois jogos seguidos em casa, na 34ª rodada ele viaja pra jogar contra o Londrina, e depois ele volta pra casa pra jogar contra o Brusque, né, e na 36ª rodada ele pega o Vitória fora de casa, na 37ª ele pega o Sampaio Corrêa fora de casa, e na 38ª e última rodada também ele pega o Náutico em casa, né, que é aí pra fechar tudo, né, lembrando que todos esses últimos jogos, da 24ª rodada até a última, não tem horário e data definidos ainda, viu, nem local nem nada, beleza, só tá lá a rodada, não sabe ainda quando vai ser, beleza, beleza, então galera, meio que tá tudo certo aí, né, tomara que a gente consiga manter uma sequência bacana, fazer bons jogos, sair com as vitórias, pontos, e quando a gente fala muito sobre ali a probabilidade de acesso, né, a gente tem que levar em consideração também sobre o resultado ruim do Cruzeiro que ele conseguiu no primeiro túnel, e os resultados recentes também, né, claro, com o passar, você vai vencendo os jogos, vai ganhando confiança, sua porcentagem de acesso, né, vai aumentando também, então vamos nessa aí, buscar essa subida, essa crescente aí no campeonato e bora pra cima, né, então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho